Estamos na área com mais uma edição aqui do nosso Onda Esporte e é a partir de agora. Onda Oeste! A partir de agora, você acompanha Onda Esporte, os principais destaques esportivos da região de Minas, do Brasil e do mundo. Onda Esporte, oferecimento Cogil Materiais de Construção em Piuí. Opa, salve salve galerinha, boa quarta-feira pra vocês aí, como é que tá isso meio de semana, tudo joinha? Pois é, tá perdido no tempo? A gente atualiza, hoje é 15 de março de 2023, tá bom? E a partir de agora, estamos aqui na área com mais uma edição do nosso Onda Esporte, a nossa bancada toda montada pra trazer as informações pra você que tanto gosta de esporte. Estou aqui com Roseli Amorim, muito boa tarde pra você, Rô. Boa tarde, Gabriel, boa tarde, Mari, boa tarde, pessoal. Boa tarde, Roseli, boa tarde, Gabigol, boa tarde, gente, cheguei. Olha quem apareceu, Margarida. Pois é. Pois é, sentiu uma falta, Gabs. Você falou em esporte, meu amigo, ela é a primeira, aquela que não gosta de ficar na reserva, lá no banco de reservas, né? De jeito nenhum, nem pode, né? Nem pode, é... Ela é a... A protagonista lá na frente. Essa é titular absoluta, né, Roseli? Essa é. Ai, ai. Sabe o que é titular também aí nas construções, na obra? Ah. Até o Gil Materiais para Construção, que dá um verdadeiro show, dá uma goleada aí, sempre bate um bolão, viu, a Cogio? É verdade, viu, Gabs? Olha, se você tá procurando materiais de altíssima qualidade, com preço bacana e ainda com a entrega rápida, é na Cogio Materiais para Construção e Acabamento, não é não, Roseli? É isso mesmo, desde o comecinho até o final da sua construção, você encontra tudo lá na Cogio e o ótimo atendimento das meninas que estão lá para te receber, tomar um cafezinho e te mostrar tudo que a Cogio tem. É isso aí, além daquela entrega rapidinha, tá? Lá na Cogio o pessoal não faz hora não, meu queridão, é, entrega rapidinho aí, ó, pediu, foi lá, comprou, pediu, chegou, é, rapidinho, tá? Então, aí é o seguinte, ó, passou na Cogio, tomou aquele cafezinho, fez um orçamento sem compromisso, é só voltar para levar, queridão, e deixar a obra, aquele verdadeiro espetáculo, fantástica, bacana, chuchu, beleza? Chuchu, beleza, eu tava pensando nisso, você acredita? Tá certo, então, e agora vamos falar do galão da más esporudo, vai galão! Pois é, as informações do galo com Roseli Amorim. É isso aí, hoje é dia de decisão, viu, Gabriel? E não há margem para erro. A maior partida do Atlético na temporada, até então, acontecerá no Mineirão, em Belo Horizonte, às 21h30 desta quarta-feira, 15. O adversário é o Milionários da Colômbia, em um duelo que vale vaga na fase de grupos da Copa Libertadores. No jogo de ida da terceira fase preliminar, em Bogotá, houve empate, em 1x1 no estádio El Campim. Sim, Paulinho marcou para o Atlético. Agora, quem descer no gigante da Pampulha, garantirá uma vaga na fase de grupos do principal torneio do continente. Um novo empate levaria decisão para os pênaltis. Para obter sucesso no objetivo mais importante do primeiro trimestre, o galo contará com o apoio de seus torcedores. Os atleticanos esgotaram os cerca de 46 mil ingressos disponibilizados para o duelo decisivo pela Libertadores. A grande novidade para o técnico Eduardo Codé é a disponibilidade do meio campista Matias Zaratio. Após período de luto em Buenos Aires, pelo falecimento do cunhado, o argentino voltou a treinar normalmente na cidade do Galo. E está à disposição para o duelo da Libertadores. O retorno de Zaratio gera dúvidas para a configuração do meio campo do Atlético diante do Milionários. Xacho havia optado por uma estratégia diferente na usual da Colômbia, escalando uma dupla de volantes no time titular, Alain e Otávio. É improvável que essa ideia seja novamente aplicada no gigante da Pampulha, já que o time mineiro precisará, em tese, de jogadores com características mais ofensivas para propor o jogo e buscar uma vitória. De toda forma, Zaratio, Pedrinho e Otávio são os principais postulantes à quarta vaga no meio campo alvinegro. É isso mesmo, jogo para acontecer e jogador de volta, hein, Roseli? Então, e a gente fica aí na expectativa do Galo atuar direitinho aí, não dando espaço para os milionários fazer aí um gol e ficar livre aí desses colombianos. 46 mil ingressos vendidos, vai ser uma festa maravilhosa, vai estar lindo aquilo, viu? 46 atleticanos loucos por muitos gols. É verdade, viu? E você acha que vai mudar bastante com a volta? Será que o Zaratio já chegava jogando? Ah, eu acho que sim, eu acho que ele vai vir com sangue nos olhos e vai dar uma força aí para o meio campo do Atlético e lutando aí para poder jogar a bola lá na frente para o Hulk fazer. O que será que o Atlético precisa mudar do último jogo para esse, para poder mudar o resultado também? Será e passar mais fácil, hein, Gabigol? Então, eu creio que a questão lá, né, do local lá, o pessoal tem um problema com... Altitude, né? Altitude, né? Isso aí prejudicou bastante o Galo e agora jogando em casa você sabe que esse problema, isso daí não vai ser problema para o Galo, né? É verdade. Pode ser problema para os colombianos aí, dos milionários. Agora, o Kudê, ele pode, o Kudê, né, pode entrar com o Zaratio jogando e substituí-lo no segundo tempo ou ele pode deixar ele no banco de reservas e substituir ali o que tiver na posição no segundo tempo, né? Porque eu creio que ele não vai jogar o tempo todo ali, jogar o jogo, os 45 e depois mais 45, os 90 minutos de jogo não, viu? É verdade, pode ser mesmo. Seria até inteligente, né? Ele testa o que está chegando de volta e também coloca outro e não deixa o cara ficar cansadão também. Você quer que eu te adianta o que vai acontecer? Quero. O Galo vai fazer três gols, dois no primeiro tempo e o Kudê depois vai mudar o time ali para dar uma seguradinha ali, porque depois tem jogo também, né? Depois, né, no final de semana, né? Tem atletique. Já tem o atletique e o Kudê, que não é bobo nem nada, eu já imaginando aqui, né, o que ele vai fazer, já vou adiantar para vocês. Então, o meu pensamento aí. A bola de cristal hoje estava nítida. Três a zero para o Galo? Três a zero, dois no primeiro tempo. Dois no primeiro tempo. Você falou dois a um. Eu falei três a um. É, eu falei dois a zero. Dois a zero. Amanhã a gente vai ver como que foi esse resultado, mas eu acho que o Galo vai passar de boaça e, ó, boa sorte para o pessoal do Milionários aí que vier, viu? Porque a torcida vai estar empurrando, vai ter mais um jogador aí, viu? É isso mesmo. E a gente torce. É isso aí. Se você achou que eu ia trocar a trilha aqui para falar do Cruzeiro, você está enganado, Roseli e espectadores da Ondoeste. Nós continuamos falando do galão. Vamos lá. É isso mesmo. Independentemente do resultado final na série com o Milionários, o Atlético disputará uma competição internacional na sequência de 2023. Isso porque o regulamento de competições da Comebol prevê que os eliminados da terceira fase preliminar da Copa Libertadores joguem a fase de grupos da Copa Sul-Americana. As premiações, no entanto, têm diferenças expressivas de valores. A participação nos grupos da Sul-Americana garante 900 mil dólares. É isso? Aproximadamente 4,6 milhões em recompensa. Com 100 mil dólares, né? Mais ou menos 519 mil reais de bônus por cada vitória nessa etapa. Na Libertadores, as premiações são de 3 milhões de dólares, cerca de 16,1 milhões de reais, nas chaves e 300 mil dólares, ou 1,5 milhão, por cada triunfo nesta etapa. O Atlético deve encontrar o Milionários diferente em Belo Horizonte, quando comparado ao jogo realizado em Bogotá, a princípio na zaga. O titular selecionável, André Linás, sofreu uma lesão no joelho direito e sequer viajou para o Brasil. Oscar Venegas é o substituto mais provável. Há também a possibilidade de que o técnico Alberto Gameiro opte por uma equipe mais conservadora no Mineirão. Neste cenário, o comandante dos Azules escalaria um terceiro volante na vaga do meio atacante Daniel Catanho, camisa 10. No último fim de semana, o Milionários voltou a poupar titulares no Campeonato Colombiano e conseguiu um importante empate com o Atlético Nacional, em 0x0, jogando fora de casa. Os desfalques do Galo seguem os mesmos. No departamento médico do clube estão os zagueiros Bruno Fux e Igor Rabelo, o lateral esquerdo Guilherme Arana e o atacante Alan Kardec. A boa notícia para os atleticanos é que Arana foi a campo nesta terça-feira após seis meses de lesão. Abre aspas. Mais um importante avanço. Cada dia mais perto. Obrigada a todos que estão fazendo parte de todo o processo. Fecha aspas. Disse o lateral em seu Instagram. Apesar do avanço em sua recuperação, seu retorno oficial aos gramados ainda não está previsto. A provável escalação do Atlético conta com Everson, Saravia, Maurício Lemos, Gemerson e Dodô, Alan, Zaratio, Pedrinho ou Otávio, Edenilson e Patrick, Paulinho e Hulk. Pois é, velho. Eu posso falar um negócio aqui para vocês. O dinheiro ali do... Para quem tem terceiro, né? Segundo, terceiro. Primeiro colocado, segundo e terceiro. Leva uma bagatela ali em dinheiro. Eu acho que se for olhar o valor que custa um jogador, eu acho esse valor muito pouquinho, cara. Você não acha não? Assim, em relação, por exemplo, a jogadores, por exemplo, quanto você acha que é o salário do Hulk, por exemplo, no Atlético? Entendeu? Se você for analisar bem, é um valor ali muito simbólico ali para um time lutar a temporada inteira, igual o Galo está fazendo. Não, mas eles já teriam que lutar pelo salário que eles têm, né? Que é astronômico, né? Exatamente. Eu não sei quanto é, mas eu acredito que seja muito alto. O Hulk é 1 milhão e 300. 1 milhão e 300? 1 milhão e 300 por mês. 1k e 300 por mês, ó. Você vê, já é aqui, ó, que é 1,5 milhão aqui o terceiro colocado aqui, se eu não esteja enganado. Então, no meu ponto de vista, o valor da premiação é um valor muito simbólico. É, mas tem que ser... A questão do salário e quanto que custa um jogador. Esse... Mas eu acho... Isso tem que ser 50 milhões, 60 milhões aí, ó. Aí já dá para você contratar um Hulk da vida. Não. Ele já pode fazer dois anos de contrato. É, já deixa o valor. Mas eu acho que o que está falando é que na Libertadores é 1,5 milhão por cada jogo que eles ganham, é isso? Na fase de grupos. Na fase de grupos, né? É, então, no final dá uma bagatela boa, dá uma coisa altinha. Dá uma levantada, dá uma levantada. É, dá, dá sim. Gira em torno de uns 140 milhão. Ele já está falando, ele falou que não ia falar o... Ele vai falar, a gente vai conseguir, a gente vai conseguir. Vamos espremendo, espremendo, quando vê, pronto. Ai, ai. E agora, vamos voltar aqui na situação do... Sai um suco de Daniel. Vamos voltar na situação da escalação do galo. É aquilo que eu falei para vocês mesmo aqui, ó. É isso mesmo. Vai entrar lá, ou o Zarate vai entrar jogando, e depois ele vai ser substituído pelo Pedrinho ou o Otávio, ou então o Otávio ou o Pedrinho entra jogando, e depois será substituído aí pelo nosso queridão Zarate, para ele já entrar ali, mas já vai voltar pegando fogo o negócio aí para ele, hein? Nossa senhora. É verdade, ele já volta num jogo com bastante pressão, né? É, bastante pressão, é isso mesmo. Bastante pressão, e um campeonato muito importante, talvez, é, por enquanto é o mais importante que está rolando, né? É, e é isso aí, é aquilo que eu falei para vocês mesmo, vai acontecer lá do galo fazer os três gols, depois o nosso querido Kudê vai tirar os jogadores mais importantes, né, para fazer aquela caminha de gato, porque depois, meu amigo, tem um atletique, e aí ele não vai querer também, ele vai querer agarrar com as duas mãos os dois jogos, viu? Vai mesmo, com certeza. Ainda mais cabeça de técnico, de atleta, ele fala, não, eu quero ganhar os dois, eu não quero abrir mão de ninguém, não é um. É, isso aí, muito bem. Ah, bom. Pois é. Vamos falar do nosso Cruzeirão, né? É o Cruzeirão no Gabulol, vamos, Cruzeirinho, vamos. Até ele já está desanimado. Vamos, Cruzeiro, vamos, vamos, vamos. Vamos, Cruzeiro, vamos. Vamos lá, ó, apesar das falas de Ronaldo e Pesolano, afirmando que o Cruzeiro não faria contratações de grandes nomes esse ano, alguns jogadores estão chegando na Raposa. Na última sexta-feira, o time Celeste anunciou a contratação do lateral esquerdo Marlon. Ele chega para reforçar o setor e substituir Marquinhos Cipriano, que rescindiu com a Raposa na última semana. Marlon, de 25 anos, tinha vínculo com o An Karaguko. É isso aí, até 30 de junho de 2024. Na equipe turca, o brasileiro foi titular absoluto na posição. Começou entre os 11 iniciais em 15 das 16 partidas do time na temporada. Ele serviu aos companheiros com duas assistências. Marlon foi revelado nas categorias de base do Criciúma em 2015 e ganhou destaque nacional na primeira passagem pelo Fluminense lá em 2017 até 2019. Já ontem, terça-feira, 14 de março, o Cruzeiro anunciou a contratação do volante Richard Coelho. Ele foi cedido pelo Ceará até o fim de dezembro deste ano. Com os direitos econômicos fixados ao término do período de empréstimo, Richard tem contrato com o Ceará até o fim de 2024. Portanto, não estava nos planos do clube para a temporada. Após o rebaixamento à Série B do Brasileirão, ele disse abertamente que não permaneceria no vozão. Desde então, o meio campista foi afastado e treina por conta própria para manter a forma física. Sua última partida foi em 9 de novembro do ano passado, na derrota cearense por 2 a 0 para o Havaí, na ressacada pela 37ª rodada da Série A. Em 2022, Richard entrou em campo em 44 oportunidades pela equipe cearense e serviu os companheiros com três assistências. Ele foi titular em todos esses jogos. Natural de Campinas, Richard iniciou sua carreira profissional em clubes do interior paulista. Ele despontou para o futebol nacional quando defendeu o Fluminense, lá em 2017. No ano seguinte, fez sua melhor temporada pelo time carioca. 56 jogos, 4 gols e 1 assistência. Depois, acumulou passagens apagadas por Corinthians, lá em 2019, e também Vasco no mesmo ano. Ele recuperou seu brilho no Atlético Paranaense, ao fazer parte do elenco campeão da Copa Sul-Americana de 2021. Mas uma novidade, o capitão do Cruzeiro, Rafael Cabral, renovou seu contrato com o clube Celeste até o fim de 2025. Na última temporada, o goleiro havia assinado até 2024, mas com uma ampliação automática de um ano em caso de retorno à Série A. Por isso, nesta terça-feira, dia 14 de março, a renovação do seu vínculo foi publicada no boletim informativo diário, o BID. Do atual elenco Celeste, o goleiro é o segundo jogador com mais jogos com a camisa do Cruzeiro. Ele fica atrás do volante Felipe Machado, com 78 participações. O goleiro e o time cruzeirense voltam a campo no próximo domingo, 19 de março, às 18 horas, quando visitam o América no Independência, em Belo Horizonte, pelo jogo de volta da semifinal do Campeonato Mineiro 2023. Agora eu sei porque que o Cruzeiro fez aquelas carretas enormes, é pra carregar esse monte de jogador que tá chegando, porque que galera, hein, gente? Pensa, Deus. Não, o Gabigol não gostou desse comentário, Mário, ele tá bravo. Na verdade, eu não gostei, foi dando contratação, o camarada me joga 48 jogos e dá uma assistência, marca 4 lá. Cedido pelo Ceará, pensa. Toma, leva, experimenta lá. Ah, o Ceará não quer, aí vem pra lá. O Pesolano tá meio perdido, né, Gabigol? Eu quero ver a cara do Pesolano olhando um jogador desse chegando, né? Pinta o jogador caro. É, isso aí, mas o que que você acha que tá aprovando isso aí? É o Pesolano ou é o Ronaldo? É, mas eu acho que o Ronaldo, né, que tá acreditando que, é, não sei, cara, que possa melhorar aí, né, o rapazão. Tá difícil, viu, Gabigol? Pois é, os números dele não são tão favoráveis assim, né, gente? Vamos combinar, que é, o cara jogou em times grandes até, mas não ficou em nenhum, né? Qualquer posição, o meio campista, ele, o Richard? Meio campista, é, tá bom, né? Deia que ter dado mais umas assistenciazinhas pra ser meio campista. Ai, meu Deus. Acho que eu já dei mais assistência ali no campo atlético do que esse rapazão aí na sua carreira profissional. Ai, meu Deus. Então, mas vai também que ele é uma peça aí e depois aflora no cruzeiro. Pode acontecer, vai saber. Eu espero isso daí, viu, Marcos? Pode acontecer. É, eu tô nessa esperança aí. Vamos ver, não é possível também, porque assim, ó, o Ronaldo não é bobo, gente. Vamos falar sério, vai. A gente tá zoando aqui tudo, mas o Ronaldo não é bobo, entendeu? Não é possível que ele vai pegar um cara desse e vai, assim, vai falar, não, porque tá sobrando espaço. Não, ele tem alguma coisa, ele sabe. Ou tem, ou alguma coisa ele tá ganhando. É, é isso aí. O cara desse não faz negócio à toa, não. É, é aquele negócio. E esse negócio de dar ponte sem nó ainda com ele, não. O Pesolano chega lá no, no, hora do almoço agora, vamos dar uma zoada aqui. Hora do almoço, tu chega lá no restaurante e fala assim, hum, queridão, me dá um filé mignon aí. E aí, chega pra você um ovo frito, um Pesolano, imagina, hein? Calma, Gabs, vai dar certo. A digestão é difícil. Vamos ali no intervalo comercial e voltamos já já com a nossa resenha esportiva aqui no Onda Esporte. O nosso Onda Oeste, multiplataforma ao vivo, através do rádio, na sintonia 100,3 e também através da MapTV, LinkTV Brasil e através do nosso site, OndaOesteFM.com.br. Onda Oeste. De volta no oferecimento da Cogiu, materiais para construção e acabamento. E agora tem as informações da Champions League. Tá acompanhando a Champions League? Estou, claro. Você viu o Haaland, rapaz? Nossa. O pessoal fica falando, ah, é o cometa. Ele mostrou que realmente é um cometa, o rapazão é bom. Vamos trazer ele pro garra. Vai, vai, vai. Champions League. Hoje se encerram as oitavas de final da Champions League. Os últimos dois jogos serão às 17h, no horário de Brasília. O Napoli recebe em casa o Eitrank Frankfurt e já conta com uma vantagem de 2x0 sobre o time alemão. O Real Madrid também vai jogar em casa e com a vantagem, mas contra o Liverpool, né? Que aí é caroço, meu amigo. O primeiro jogo na Inglaterra foi uma bela virada do clube Merengue por 5x2. Ontem, terça-feira, dia 14 de março, o Porto ficou no 0x0 contra a Inter de Milão e perdeu a classificação, já que o time italiano venceu a primeira partida por 1x0. Outro duelo desta terça foi um passeio, um verdadeiro passeio. Manchester City bateu o Red Bull Leipzig por nada mais, nada menos de que 7x0. Oh, dor de cabeça pro brasileiro, hein? Nós já sentimos isso. O norueguês Haaland fez 5 gols e foi substituído aos 18 minutos do segundo tempo. Tem que tirar porque senão o negócio ia ficar feio. Mas ele brigou. Ele ainda brincou com o treinador Guardiola, que se continuasse em campo, faria mais gols. Os outros tentos da partida foram marcados por De Bruyne e também o Gudogan. Na semana passada, o Benfica se classificou contra o Clube Bruges, vencendo em casa por 5x1. O Chelsea bateu o Borussia por 2x0 e passou. O Bayern venceu o PSG por 2x0 e também se classificou. O Tottenham e Milan ficaram no 0x0, mas na primeira partida do duelo, o time italiano venceu por 1x0. Portanto, é o dono da vaga. Depois das decisões dos jogos de hoje, os confrontos da fase de quartas de final serão sorteados. É, meu amigo. Coisa não tá fácil lá não. Aí tirou o menino com 18 minutos do segundo tempo. Ele já tinha feito 5. Eu achei bom que ele é bem humilde, né? Depois da entrevista, a menina falou assim, ah, você já havia marcado 5 gols em uma partida? Não, 5 não. Em 1 eu marquei 9 e 2 não. Brincadeira, hein, cara? 5, assim, especificamente ainda não, é? Eu costumo marcar mais de uma dúzia, né? Nossa, mas ó, esse vai ser um jogão também. Eu quero assistir, viu? Real Madrid e o Liverpool. Jogaço, viu? Jogaço. E o Real começou perdendo contra o Liverpool, né? Depois virou. O Vini Junho também tá jogando demais, viu? Brasileiro, né? É, o Vini Junho tá representando, viu? Tá mesmo. Então, e aí o resto disso aqui é tanto rolê na Europa que eu fiquei perdida na segunda esquina que você virou aqui dos times. É, tem o Bayern, né? O Bayern venceu o PSG. Pois é, gente. Jogar as coisas daí. O Tottenham e o Milan ficaram no 0x0. Também ontem eu perdi uma apostinha lá. 0x0 a Inter de Milão. Aí foi difícil, viu? Mas enfim. Rosane Amorim, vamos continuar falando aqui, ó, de... Deixa eu ver aqui. Tem um time do Haiti aqui. Tem umas informações pra gente passar pros ouvintes aqui. É, na Coca Champions. É, Coca Champions. A noite da última terça-feira reservou uma grande história de superação nos Estados Unidos. O Violet, do Haiti, após vencer por 3x0 o jogo de ida, foi derrotado por 2x0 nos Estados Unidos e eliminou o Austin da MLS nas oitavas de final da Coca Champions. É a primeira vez que um time haitiano chega às quartas da competição. O fato curioso é o de que o Violet teve que buscar reforço de jogadores amadores para a primeira partida. Isso porque os Estados Unidos recusaram os vistos de boa parte do elenco haitiano com receio de que atletas buscassem asilo no país norte-americano. Ao todo, 13 jogadores relacionados para a primeira partida, vencida pelo Violet, não puderam atuar no jogo de volta. O time haitiano atuou na última quarta com apenas 3 atletas no banco de reservas. Apesar das 35 finalizações e dos 77% de posse de bola dos americanos, o clube do Haiti segurou a classificação. Por conta dos conflitos no país, o Violet ficou quase 10 meses sem entrar em campo. Por isso, o primeiro jogo contra o Austin foi realizado na República Dominicana. A equipe, que foi fundada em 1918, já conquistou uma vez a Copa dos Campeões da CONCACAF, competição equivalente à CONCACAMPIONS, em 1984. Agora, pensa num time ruim que é esse de Austin, hein? Vamos combinar? Então. Mas, nossa... Coitadinhos. Olha, pensando que o gente acha que é asilo, o gente não deixa eles entrar. E 10 meses sem treinar, pegaram ali pessoas aleatórias, faz um rolê aleatório, e acordou aqui em casa, vamos lá no futebol. É, e conseguiu a classificação. E ainda conseguem a classificação. Olha, gostei dessa super notícia, gostei de verdade, adorei. Será que eles não viram o Richard aqui indo para o cruzeiro? Vai, me pega aí, leva um pedacinho, meu tio. Toma, não. Fala lá, mas... É, eu vou falar. Time do Austin, corre aqui, deixa eu contar uma coisa. Tem um tal de Richard ali, ó. Já tem um nome parecido, já tem até nome internacional, ó. Quer vir para Minas Gerais, não quer... Leva ele. Paga só o voo. Tá lá no Ceará. Ah, Deus me livre. Ah, vou falar. É, desse jeito. Mas é isso aí, classificou, pelo menos? Classificou, é. O do Haiti classificou, o time do Haiti. E o dos Estados Unidos foi eliminado. Isso porque eles negaram um monte de vistos. E eles tiveram que arrumar jogador de última hora. E ainda ficaram dez meses sem treinar. É, e o time americano aí com 35 finalizações e 77% de posto de bola não conseguiu vencer o clube, o time Violet. Pois é, o time montado de última hora. É, hoje é isso. É, o famoso junto e vamo, né, que foi. É isso, chegamos ao final de mais uma edição do nosso Onda Esporte. Então, hoje, ó, Champions, a partir das 17 horas, programaço pra você curtir aí no finalzinho da sua tarde, jogaço de bola, né? Então acompanha aí pra você mandar mensagem pra gente aqui no nosso WhatsApp amanhã no nosso Onda Esporte, tá joia? E também o do Galo. E tem o jogão do Galão da Massa pra você, ó. Vixe! Pra você que torce pro Galão cruzar os dedos aí, meu amigo, ó. E vê lá o Galão ganhar do Milionários, né? Eu creio que o Galo não vá nem tomar gol ali no Mineirão. Vai só fazer. E no mínimo os três. Tô falando três a zero é o mínimo. E pra quem não torce, por favor, não assista pra não secar. Eu vou torcer pro Galo hoje. Legal. O Gabs gol também. Eu sei que tem gente que já tão ali, ó, com um secadorzinho no três, queridão, já secando o Galão, né? Vamos ver se vai dar certo aí também. Manda mensagem depois aqui no nosso WhatsApp contando se deu certo ou não, viu? É isso. Roseli, obrigado aí pela companhia aqui no nosso Onda Esporte. Amanhã tem mais e a partir do meio dia e meia. É isso aí. Valeu, Gabriel. Um abraço. Valeu, Mari. Fiquem com Deus. Mari, continua. Um abraço a todos vocês. Obrigada, Roseli. Boa tarde pra você. Bom dia. Valeu, Gabigol. Valeu, Mari. Muito obrigada a todos vocês. A gente se vê já. É isso aí. Ah, hoje não é o André Pança, que tá que nem a Bebete. Não, queridão. Não, moquegueia. Tem um metro e meio de altura. Ela tem o cabelo lourinho. É nossa querida Marisol com Tamo Junto na sequência. André Oeste. Você ouviu o Onda Esporte. E aí